Bahia Todas as baianas têm um dia Em seu corpo fechado, só quem não tem sou eu Bahia, oh, oh, Bahia Terra santa, terra boa, terra onde Cristo nasceu Todas as baianas têm um dia Em seu corpo fechado, só quem não tem sou eu Lá na Bahia, quando começa o chamba Ai, meu Deus Todas as baianas têm um dia Com suas canárias, toda encheidada de vida Cada forma de vida, cada forma de vida Todas as baianas têm um dia Bahia, oh, Bahia Terra santa, terra boa, terra onde Cristo nasceu Todas as baianas têm um dia Em seu corpo fechado, só quem não tem sou eu A na Bahia, quando começa o chamba Ai, meu Deus Todas as baianas têm um dia Com suas canárias, toda encheidada de vida Cada forma de vida, cada forma de vida Todas as baianas têm um dia Em seu corpo fechado, só quem não tem sou eu Para que ser smeada o tempo Mato